Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, passando aqui para a gente trocar mais uma ideia, certo? E hoje eu pensei em a gente abordar um pouquinho de política. Por quê? Porque tá todo mundo ciriricando, todo mundo perguntando a todo momento quem é o candidato do PT. Essa é a verdade. Pô, Fé, quem é o candidato do PT? Quem é o candidato do PT para a prefeitura? Pô, por que que eu não vou votar no rosto humano? Por que que não sei o que? Quem que você tá apoiando? Então, rapa, é o seguinte, o pessoal sabe que eu tomo uma posição logo cedo quando acontece uma eleição, principalmente porque a gente já tá na lida, já tá nos coletivos, já tá na rua, já tá lidando com as pessoas e a gente sabe muito bem quem que tá na corrida, quem não tá, quem tá coligado com o povo ou quem não tá. Independente da sua escolha, certo? Deixa seu like aí, seu gostei, se inscreve no canal, coloca a sua opinião, até pra sua escolha também. De repente você fala, pô, Fé, eu vou votar no rosto humano porque eu acredito que, tá ligado? Sei lá, eu não sei o que que você pode acreditar. Mas você, às vezes, tem a sua opinião sobre isso. Então, a gente respeita a opinião de todo mundo aqui, certo? Então, coloca a sua opinião aí. Até pra mim saber também, e pras pessoas que estão acompanhando o canal, falam, pô, tem uma maioria que vai votar aqui, ali e tal. Acontece que o candidato do PT é o Dilma Tato, né? E os caras tão até brincando aí, os caras galanceiros, os caras é foda, vai. É um dos mil e trezentos e vinte e dois Tatos que existe, dos irmãos Tatos. Por que que essa campanha do PT tem um problema? Parece que ela gera uma invisibilidade porque o nome do Tato não é tão conhecido assim, né? Então, parece não, acho que gera mesmo isso. E também porque a campanha do Boulos é inegável, isso não tem como negar, que ela veio muito mais forte, ele veio muito mais preparando isso antes. E com a coligação com a Luísa Herondina, que é do mesmo partido, do PSOL, a candidatura pegou muito mais força, né? Bom, é implícito e já é claro que eu apoio o Guilherme Boulos desde a campanha pra presidente, inclusive eu fui muito ridicularizado por isso. E vocês que falaram isso, que me tiraram e tal, se ferraram, beleza? Por quê? Porque todo mundo, ah, tá apoiando um microcandidato, tá apoiando um candidato da Nico, ah, você tá gastando energia que podia tá apoiando o PT ou... gente, de verdade, irmão, você tem que apoiar o que seu coração manda, o que você vê, o que você analisa, certo? Independente do candidato, ou da candidata, se você se adaptou a ele, se você acha que vai ser um bom governo pra São Paulo, que é o principal, né? O principal é a cidade, né? Contemplar a cidade. E na campanha pra presidente, o principal era o quê? Escolher um presidente que converse com a maioria da população, não com a minoria, se não ela evangélica ou se não ela pro armamentista, né? Então, eu escolhi o quê? Escolhi um candidato que tinha mais certezas do que dúvidas. E o Guilherme Boulos, na época, pra campanha pra presidente, pra mim, tinha mais certezas do que dúvidas. E agora, na campanha pra prefeito, também. Ainda mais com essa aliança com a Irundina, que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. E quem nega isso é só quem não mora em periferia ou quem não mora nos bairros que foram fortificados por uma candidatura que prestigiou a educação, né? Quem mexe com a educação, quem é professor, sabe do que eu tô falando. Então, logo de cara, a Irundina, junto com o Guilherme Boulos, formou uma aliança aí que é incontestável. Beleza? Isso é a minha opinião. Dei minha opinião. Lindo, legal e elegante. Agora, falando da votação. Ah, porque o Russomano agora fez, ele tá aí, ó. A maioria das pesquisas mostra que ele tá em primeiro lugar, que o Covas também tá em primeiro lugar, que não sei o quê. Rapa, pesquisa. Ela não é manipulada em termos de números maiores, mas ela é manipulada na taxa ali de erro, Rapa. Acorda. Na taxa ali que oscila, os caras manipulam, jogam pouquinho aqui, pouquinho aqui, e aí o povo vai pela maioria. Tem aquela coisa que o brasileiro só gosta de apostar em vencedor, né? Então o cara fala, ó, eu vou votar em quem vai ganhar. Mas será que a cidade vai ganhar? Será que o seu bairro vai ser contemplado? Será que a sua família vai ser completada com a boa administração? A cidade tá um caos. A gente sabe o que foi o governo do Covas, que herdou o sobrenome, mas também herdou essa prefeitura aí. Caiu no colo dele, mano, tá ligado? Ele nem queria fazer. E uma coisa muito evidente, principalmente no compartilhamento, na acessibilidade aí que teve dos patinetes, das bicicletas, você vê o que a prefeitura de São Paulo fez, mano. Destruiu os patinetes, criou regras, né? Criou regras pra poder exterminar esse tipo de transporte compartilhado, sendo que ia dar muito mais acessibilidade, ia dar muito mais recurso pra você andar, escolher entre uma bicicleta, passear no seu bairro, poder comprar alguma coisa, trabalhar de Uber, entregar alguma coisa de bicicleta ou de patinete. O prefeito foi lá simplesmente e tumultou tudo. Por que que ele tumultou tudo? Porque eles estão coligados com os transportes, né, mano? Essa máfia maldita dos transportes em São Paulo, que deixa você andando num ônibus duro, que deixa você andando num ônibus sem ar-condicionado, tá ligado? Que deixa você esperando num ponto uma hora, uma hora e meia. Esse cartel que manda matar as pessoas, que assassina. Então a prefeitura faz parte disso, rapa. E tudo que vem de acessibilidade é negado. Tudo que vem de coletivo é negado, tá ligado? Porque tem um incentivo gigantesco da prefeitura financeiramente pra essas companhias aí de ônibus e no final a sua passagem é incentivada. Você paga ali o seu dinheiro e o governo emenda seu dinheiro dando mais subsídio pra milionários. Essa é a verdade. Sendo que a gente podia ter até um transporte gratuito na cidade, tá ligado? Uma cidade tão rica como essa, que faz o povo trabalhar tanto por ela dessa forma, né? Dá tanto suor de graça por ela dessa forma, suor barato. Podia ter um transporte gratuito sim, porque você já paga isso em impostos. Então acaba não sendo gratuito. Agora, independente da sua escolha, faça calcado nos planos que eles têm pra cidade. Pegue os planos do representante de vocês, olhe os planos, baixa lá, entra na internet e fala, deixa eu ver o plano do Covas, deixa eu ver o plano do Russomano, deixa eu ver o plano do Russomano pra comércio, meu pai tem comércio, minha mãe tem comércio, minha mãe trabalha no comércio, deixa eu ver o que que ele tem. Pra transporte, pra saúde, pra poder não morrer na fila ali do hospital público, o que que eu tenho que fazer? Votar direito, então eu vou ver o plano, vou perder 10 minutinhos, meia horinha pra ver o plano que o cara tem pra cidade, tá ligado? Antes de começar os debates mentirosos, antes de começar as fake news, né? As caças às bruxas aí que eles sempre fazem na véspera da campanha e antes de você ser influenciado por gente de mau caráter, tá ligado? Que tá recebendo apoio financeiro de candidato, porque no meu caso eu sempre apoiei um partido do outro por ideologia, né? E tem muito humano como eu também, tem muita mina e tem muita mona como eu também, que apoia por ideologia, mas tem muita gente que faz campanha, né? Que vai lá, e aí eu não tô nem falando aquele cara que pinta o muro, que veste a camisa pra poder ganhar o seu dinheiro, eu tô falando dos macro, né? Os influencers que vão lá e vão entrevistar nesse momento o Russomano. Pô, nesse momento, irmão, Russomano ficou aí ausente o tempo todo, só fazendo a dele, né? O que que tem de verdade um político desse com a sua cidade, né? O que que um político desse representa o povo de verdade? Então entrem nas redes sociais desses políticos, explorem as redes sociais deles, peguem o plano diretor pra cidade, vejam com quem eles estão coligados, né? No caso agora da campanha da Erundina e do Boulos, teve uma carta em prol periferia, eu ajudei, eu construí aquela carta, vários coletivos, como a banca, Fabiana Ivo, fizeram aquela carta, participaram daquela construção, existem grupos de internet, existem grupos presenciais pra poder a gente montar um conselho de exigências em prol da periferia, pra cidade ser construída não só por ela, mas com ela, tá bom? Então veja se os outros candidatos também estão fazendo isso, se tiver lindo, legal e elegante. Aí você dá o seu voto de consciência limpa, ó, votei no cara sabendo, votei na mina sabendo que não contemplava o povo negro da cidade de São Paulo, que não contemplava os territórios de luta, os territórios de saraus, não contemplava cultura, então você tá com a sua cabeça livre, porque aí quando seus filhos tomarem a decisão errada na vida, vão saber que aquela cultura fez parte, que aquela escola não deu o suporte necessário, né? Quando você ficar doente, você for pro hospital, você vai saber que aquele exame não tem, porque o seu candidato não libera recurso, né? O seu prefeito não libera recurso pra poder ter o seu atendimento. Quando um camelô apanhado no GCM, quando um pai de família for preso injustamente por um GCM, ou quando o GCM pegar alguém na pracinha, tá ligado? E dar um pau porque o cara tá olhando o carro, como acontece muito aqui, você vai saber que você apoiou aquele tipo de prefeitura. Como eu disse, o sono é seu, a cabeça é sua. Eu, o único conselho que eu falo é, estude os candidatos, veja a procedência desse candidato e veja o plano diretor que esse candidato tem pra cidade. É fundamental isso, Rafa. É fundamental a gente discutir isso. Política se discute, política se constrói, política influencia a nossa vida, não adianta fugir. Você pode até ter errado por apoiar um candidato, eu posso ter errado por apoiar um outro candidato, mas eu não posso me isentar. Nesse momento, quem é isento chega a beirar a covardia, tá ligado? Porque todo isento, quando tá em cima do muro, cai pra onde? Pra direita, né? Porque o cara que luta pelo próximo não tem vergonha de dizer porque ele está aqui. Não tem medo de errar, porque errou sabendo que tinha ali uma exigência, que tinha um protocolo sendo feito, que tinha uns documentos sendo assinados e isso vai ser cobrado. Se o cara não fizer, se o candidato que a gente apoiar não fizer, tem toda uma banca pra poder cobrar, certo? E veja a vivência do candidato, veja por onde ele andou antes das campanhas, né? Veja qual foi a sua luta, qual foi a sua presença, perto de quem ele estava, né? Por quem que o partido dele representa? Muitos partidos aí estão sendo apoiados por outros partidos que você não gosta, mas que estão cercando aqui. Aí depois você vê aquele um monte de sigla, você fala, ah não, deve ser tudo igual. Não é tudo igual. Tem partidos aí que só aparecem na campanha, igual o vampiro quando sai do castelo de quatro, quatro anos. Vai lá, suba, sai do povo e volta. Entendeu? Então, perfeito não existe. Solução heróica não existe. Nenhum herói vai salvar a gente. Nenhuma heroína vai salvar a gente. Mas é na luta política, na luta diária, na militância que a gente começa a conversar pra achar caminhos. Então faça parte desses caminhos também. faça parte dessa luta também. Engrosse a luta do seu candidato. Entra lá e fala, olha, eu tô apoiando, vou apoiar, vou conversar com a minha família, vou ver se é isso mesmo, vou apoiar, vou influenciar um amigo meu pro lado ali do cara pensar direito o voto dele, porque a gente já errou muito. Olha só a presidência, olha só os senadores, olha os deputados, olha o bando de lixo que a gente já colocou no poder. Então, ficar por fora não adianta. Se isentar não adianta. Nós temos mais que nunca pegar rédeas. Como que nós somos milhões? Como que nós pagamos milhões de impostos? Como que nós somos tanta gente na periferia e a gente vive sendo influenciado por tão poucos? Tá na hora da gente assumir o protagonismo. E o protagonismo passa pela cultura, mas passa pela política também. Todos nós somos seres políticos. Se você quer ativar isso ou não, é um problema seu, eu não posso cobrar. Mas pelo menos vote corretamente. Vote consciente. Estude os candidatos. Dentro daquelas escolhas possíveis que estão ali, escolha o menos pior. Escolha o que possa favorecer a sua cidade. Ou escolha o melhor, ou a melhor que você... Fala, eu sei que eu tenho contundência pra poder votar e tenho contundência pra poder depois chegar e falar, ó, eu quero um estado melhor. Eu quero um município melhor. Eu quero um país melhor. E você não é o herói que vai fazer isso sozinho. Nós vamos fazer juntos. tá bom? Então, se você gostou do vídeo, comente aí, deixe seu comentário, deixe seu like. A gente tem uma campanha no Apoia-se, tá ligado? Que ajuda a patrocinar esse canal, o editor a editar o vídeo, o equipamento que a gente compra sempre novo aqui pra estar no canal e tudo que a gente faz em volta aí com a Serro, o povo, com a Ondaçu, tá bom? Então, é isso aí, rapa. Eu tinha pra dizer isso aí e bora. Vamos se mexer. Tamo junto.